Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa segunda-feira, exatamente, segunda-feira começando aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho seu trouxa, vamos bater 300 mil seguidores aí mano, olha aqui já estão vendo a novidade né, tem algumas novidades hoje hein mano, calma, calma, já deixa o like logo no início aí, já se inscreve no canal mano, pra não perder tá ligado? Tá ligado velho, bater a metinha aí, vamos bater a metinha aí velho, 7 mil likes vai, 7 mil likes no vídeo vai, metinha vai, você tá vendo como é que tá a meta aí embaixo, vai deixa o like aí pra chegar nessa meta, demorou, vamos embora mano, já tô com uma roupinha nova aqui tá ligado velho, tô no naipe velho, tô com uma garagezinha nova, olha aqui ó, vamos dar uma olhada na garagem aqui primeiro tá ligado velho, olha aí mano, essa aqui ficou top, o chãozinho pá, olha aí, mas ficou grande agora, não tem mais como, olha aí o carro tá flutuando velho, caralho velho, Dorime, idine da marinoa, norime, norime, ameno, ameno, adine, caralho, ela tá flutuando ali velho, fala aí, fala aí, você tá precisando de alguma coisa aí velho, de emprego senhor, só vem emprego, quer comprar peça não caralho, precisa de dinheiro velho, é, tô me, por isso, você tá querendo só emprego, os três aqui velho, é, a gente tá querendo, tá querendo ser, é, trabalhar na fábrica que eu tinha visto ali, Aí é, osso, tá querendo dinheiro mano, não tem dinheiro aí não pra me dar não velho? Ah mano, eu tenho mano, só que tem que dar, tem que ter um serviço também Eu tô com pouco mano, tá ligado, tive que fazer um investimento aqui na loja velho, tô com pouco dinheiro velho, tá de boa, deixa eu ver aqui, tem alguém aqui dentro aqui mano, tem alguém aqui dentro, pra te atender? Um real ajuda? Um real o que mano, tô perguntando, tem alguém aqui pra te atender mano, alguém atender vocês pá? Não, ninguém, até agora nada? Tem alguém ali, só que não tem o gerente, a gente tá procurando o gerente Deixa eu ver se ele tá ali dentro, ah tá lá, tá lá, só o segundo dia aí mano, vê se ele tem trabalho pra vocês aí mano, bando de trouxa do caralho Ó, dá trabalho o caralho mano, e aí, como é que tá aí? Ô patrão, acabei de chegar agora também Boa, boa, boa Como é que tá o pessoal, tá fabricando bem aí durante a semana? Tá, tá bem cheio aí agora Deixa eu dar uma olhadinha aqui no estoque aqui Vou dar uma olhada né guys, porra, tem que dar uma olhada, tio, calma aí Carai, agora os caras tão deixando o estoque top, já deve ter uma grana pra me passar né mano Porra, tô sem dinheiro carai, tô sem dinheiro seu trouxa Tem grana aí pra passar? Tem, então, isso que eu ia perguntar É, agora, pode passar pro senhor também ou só pra ele? Pode passar, pode passar, quando eu tiver aqui é pra mim, quando ele não torce eu passo pra ele, entendeu? 462k pro senhor Boa, 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 tá vendendo bem, pode depositar lá Boa, aí sim Só dá aquele okzinho pra nós lá De boa, de boa, depois eu dou um ok lá Tranquilo Dinheiro tá entrando Para, 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 para 400 pau, só ele mano Por que esse cara tá correndo igual em ano aqui, véi? Tá de boa, conversei com o cara ali, mano Ele falou assim que tá tendo em vaga, só que é o negócio, véi Tem que voltar depois, mano, tá ligado? É quando o gerente vier aqui, né? Exatamente, o gerente dá o jeito em vocês, tá ligado? Entendi, entendi Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, tio Bando de trouxa do carai Vambora, agora é o seguinte A primeira novidade é o carro lá que eu comprei, né, mano? É o carro que eu comprei, carai, véi Eu tô muito chique, véi Olha isso daqui, mano, que isso Vamos lá dar uma olhada no carro que eu comprei, mano Vai, vai O carro não quer abrir Tá aqui já, valeu Valeu, valeu Trabalha mais aí, tio Trabalha mais aí que o dinheiro tá pouco Tá pouco dinheiro aqui, mano Ih, sete milhões Ih, tá pouco Vambora, vambora Vamos lá pegar o carro Ué, esqueceram do carro novo? Eu falei que o carro novo é top Eu não falei, mano Carro novo, tio Carro novinho Vamos lá pegar ele Vou dar uma equipada Vocês vão ver que o carro corre pra carai, tio O carro corre, mano Ele tem seis rodas, mano É quatro de baixo e duas de cima, véi Isso dá uma velô do carai no carro, véi E a gente vai levar ele em um lugar novo também Fica aí, mano Tem um monte de novidade aí, tio Fica aí Aê, carai Olha aí Vai falar que não é um carrão, tio Olha isso daqui, mano Seis rodas, tio Seis rodas, mano Vamos dar uma olhada, mano Quero dar uma equipada nesse carro, mano Se liga, véi Nossa, véi Outro nível, cara Alguém? Ah, tio, vai Ih, aquele cara ali tá me devendo dinheiro, hein, mano Aquele ali não O Vanderlei do Luxemburgo, véi Vai, carai Abre, desgrama Caramba Ah, vai pra cá do cara O cara abriu, não vai, mano Vambora, vambora Os caras não tá aí não no rádio, mano Tá de boa, tá de boa, véi O cara é o carai, tio O cara é o carai Olha o carro Olha o carro, irmão Correndo aí já, ó Sem equipar nem nada Se liga Ó, 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 ó Ó velou que o carro tá, tio Mais rápido do que meu Jetta, mano Olha isso, mano Tô falando pra vocês, mano Agora a gente vai lá na mecânica, lá Levar lá O cara vai deixar de um jeito que vocês nunca viram na sua vida, véi Esse carro, ó Seis rodas, mano Olha como é que ele vira Olha, olha a habilidade que eu tenho com esse carro dirigindo, mano O carro não bate, tá ligado, véi É outro nível, véi Vamos ver a pessoa dele Olha isso, mano Que top, véi Não tem como Na moral, vocês vão ver, véi Aê, carai Aí sim Aê, doutor Fala, doutor Fala, doutor Consegue dar uma mexida top nesse carro aí, véi Consigo, meu mano Falaram que esse carro aí é o mais rápido do que tem, mano Por isso que eu comprei ele Que que você consegue Ih, carai Esqueci de trazer as peças Eu sou meio burro, né Meu amigo do céu, véi Calma aí, calma aí Deixa eu fazer o seguinte Eu vou lá buscar a peça rapidão Vai se dar uma mexidinha nele Demorou, demorou, demorou Já vai pensando na comassa aí Que eu vou deixar na sua mão a cor aí do carro, hein Já, então Demorou Dá o dedo aí Na bicicleta também, mano Pô, esqueci as peças, véi Que bicho burro, mano Caralho, véi Calma aí Vambora lá pegar as peças Já volto Aê, doutor E aí, pata Agora sim, ó Cheguei, hein Aí sim Agora nós vamos meter o outro Exatamente Já tem a cor certa pro carro? Rapaz Pensei aqui Vamos ver se vai ficar bom Demorou Vou te passar as peças aqui Falar que esse carro aí, mano Porque tem seis rodas Falou que esse carro fica rápido pra caralho, mano Dá um jeito aí Nossa senhora Eu acho que vai pro Ice, trem É, então Foi por isso que eu peguei ele, mano É isso mesmo, meu patrão É, tiozão Falei, mano O carro vai voar O cara falou, fi Aí, ó Ah, não O carro é ruim Que não sei o que Vou fazer voar Se voar é nóis, tio Olha o canal de descarga Que ele tem esse carro, mano Vai, tio O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ah, ele foi lá registrar as peças Tá ligado? Olha lá, ó Ele registra as peças E depois ele consegue tunar Entendi, mano É, mano É todo um esquema O pé pra barulho É nóis, mano Ó, agora é o seguinte Vocês vão ver como é que vai ficar esse carro, mano Isso aqui é outro nível, tio Nossa, olha só o porta-malo desses carros, mano Você é doido, mano Não sei não O que você pensou aí? Qual a cor que você pensou? Tem que ser num branco, tá ligado? Um branco, seu filme preto, né? É isso, né? É, então vai lá Vai na tua, mano Vai, tio Se você arranhar meu carro Te dou ele uma porrada, irmão Vai Vai dar pra pintar as rodas não, mano A roda não, a roda não Pra ficar de boa de roda Só foca no carro É isso aí Exatamente Faz tudo aí, tio Seu trouxa do caralho Vai deixar esse troço massa, tio Vai lá, caralho Deixa eu aqui fora rapidão Quando você mexe aí Vai lá, tio Vai lá Vai mexer em tudo, seu trouxa Caralho Agora sim, mano Tá porra, velho Você não conseguiu mexer na bike, né, mano? Mas tá bom A bikezinha tá de boa sim, velho Caralho, velho Mas ficou top, hein, mano Botou tudo certinho aí, né? Quanto é que ficou? Como é que ficou isso aí? Ó, mano Pra você, de graça, mano De graça? Pra você, de graça Daí sim, hein, doutor Valeu, irmão É isso mesmo, mano Cuidado aí, mano O cara fumou ali dentro aí Com um monte de gasolina E combustível aí, velho Você é louco Vou lá avisar pra ele já É, pô Valeu aí, irmão É, valeu Caralho, velho Agora sim, mano Olha como é que tá esse carro, velho Mano, eu tô até com medo de acelerar, velho Eu já equipei ele, hein Vamos ver? Vamos ver? Ó Meu Deus Meu Deus Ah, mano Olha isso Eu falei ainda, mano O carro tá muito nervoso, velho O carro tá nervoso, porra Mano, deixa eu falar com o cara aqui Talvez tá no seguro ainda Acho que tá no seguro ainda Tá ligado, velho Porra, o carro tá nervoso, porra Bati o carro ali no poste, velho Mas nem saiu já bateu É, tô falando, mano O carro tá nervoso O bicho deu uma acelerada Já que meteu o louco, velho Que isso, velho Eu tô com medo de acelerar esse carro, velho Você pagou a conta nesse carro, velho Eu paguei foi 140 Os caras falam pra mim Que ia ser o carro mais rápido que tem, mano Porque ele tem seis rodas, porra Tem seis rodas Bicho é nervoso Agora eu quero ouvir, mano E a bike aí, já andou nela? Que que é? Já andou na bike aí? Já, já andei, já andei Feito isso que eu não faço exercício Abdominal, não Abdominal, não vai? Exatamente Aí, doutor Quanto é que ficou isso aí, velho? Ah, mano Comigo, 500 conto 500 conto? Deixa eu ver se eu tenho aqui Dias na mão rapidinho 500 conto Boa, tá, osso, mano Valeu aí, doutor Obrigadão aí, mano Obrigadão Ah, nice Tomara que eu não bata de novo Vou rezando aqui pra lá Porra Meu Deus, mano O carro veio de pra trás Foi pra frente Foi a primeira pessoa, mano Olha como é que tá a primeira pessoa agora Olha ali como é que tá os negocinhos Ele os... Tá vendo ali a parada, velho? Alguma coisa Mano, vou ter que acelerar devagar agora, velho Tô com medo, velho Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso Ah, mano Tô falando, velho Esse é o carro Esse é o carro Agora é o seguinte, mano Vou botar essa retona aqui Eu vou mostrar pra vocês Uma paradinha nova que tem agora, velho Outra coisa nova, mano Mano, eu tô com medo de acelerar esse carro, velho Ele tá coisa... Tá muito rápido, velho Aquele negócio tá errado Tá chegando quase 400 esse carro aqui agora, velho Deixa eu mostrar outra coisa nova que tem agora E antes da gente começar as paradas Já volto Depois horas... Como é que é o negócio? O gerente apontuava pra você que hora? Aquele senhor ali até tava lá E esse aqui chegou depois Ué, por que que ele apontava pra você o gerente, irmão? Não sei Ele não tava andando no carro Mano, ninguém falou nada de apontar, mas não, mano Então foi agora Eu vim de afé Lá da praça pra cá Ele tá lá na praça E apontava pra você à toa Pra te roubar? Não, não Ele saiu Ele tava na moto E ele apontou a arma pra mim Falou pra eu descer do carro Depois chegou lá o outro cara Roubou o carro Que eu tava Caralho, mano Caralho, mano Que porra essa? Aquele cara ali Tá no celular Ele tava lá Ele viu o cara te roubando? Ele puxou um... Acho que um gol É ele aí não O gerente Tipo, roubou o meu carro Ué, mas calma O gerente tinha apontado Que porra é essa? Roubaram o gerente Ou você tá roubando o gerente Que que eu não entendi nada, velho O gerente foi me roubar E depois o gerente Foi roubado Pelo... Ah, vai usar droga em outro lugar, mano Porra É, nem te vi É, ô... Ô, Felipão Tá roubando aí agora, porra? Na rua? Não, porra O cara ali falou que você foi roubar ele agora, mano Ali, ó Ele pegou o carro Aí, ele aí, ó O Felipão aí Você falou que ele te roubou Ah, ele roubou o seu carro? Ih, ladrão Tinha que chamar a polícia? Eu roubei seu barro Ih, você roubou o cara, mano É isso mesmo? Tá demorou Vou chamar a polícia Vai chamar a polícia Vai ficar assim, não Vai ficar do caralho Você vai roubando os outros aqui, pô Você é doido? Não vai meter o pé daqui, não Vai ficar aqui Vai ficar aí, vai ficar aí Se tentar sair, vai tomar retão Ficou falar logo Vai tomar os doidão, rapazes E aí, aí, aí O cara falou que você viu tudo aí, caralho Você viu o cara roubando mesmo? Não, mano Eu tava lá Tinha guardado o meu carro Aí eu só vi esse cara Só que ele não tava vestido assim, não Ele tava de terno Aí ele chegou falando Me ajuda, me ajuda Eu caguei na calça aqui, mano Caguei na calça Eu falei, ah, mano Se liga, vai se limpar Que porra é essa, mano? Que história de idiota, velho Pô, o cara chega que foi roubado O outro fala que foi roubado Agora fala que você tá cagado Mano, não sei não, velho Você é doido, porra? Você é doido? Você é doido? Ele falou assim, mano Caiu a pressão aqui Me ajuda Vou chamar a polícia Pra esse doido aí, velho Ele vai te levar preso aí, mano Cara, que se dane, mano Estilo sempre eu tenho, mano O negócio é que quem nasce com estilo é estiloso Essa jaqueta de oncinha aí Você perde de onça de verdade? Exatamente, mano Mataram a onça lá no Egito Lá e trouxe pra cá, velho Ih, a polícia A polícia chegou A polícia chegou, mano A polícia chegou, velho A polícia chegou Vamos resolver ali, mano Vamos resolver ali dentro ali, mano Ih, é rodoviário, mano Isso não resolve porcaria nenhuma, velho Porra de rodoviária, mano É, agora tá falando que eu roubei ele Ele tava no meu carro Rapaz de cabeça vermelha aqui Ah, ele é meio louco, doutor, esse cara aí Cabeza vermelha Ele é doido, senhor Acho que ia fazer mais uma coisa Diz outro rapaz ali que chegou ali Falando que ele tava cagado Que ia trocar de roupa, sei lá Ele puxou a placa da moto que ele tava Ah, sim, mano Dá um jeito aí, doutor Pelo menos esses caras aí Bande de trouxa do caralho, mano Vamos lá, guys Cara, que se dane isso aí, mano Na moral, velho Vamos lá que eu tenho que fazer algumas coisas, mano Porra, cheio de polícia na minha loja, mano Vai pra casa do caralho Caralho Falta a roupa aí, mano Cuidado aí Parece trouxa, mano Cadê, cadê? Vamos embora lá Cadê, mano? Cadê minha grana, tio? Cadê minha grana, caralho? Tô sem dinheiro, porra Cadê a grana, caralho? Ei, patrão Grana? Pode mandar... Cadê a grana, tio? Calma aí, calma aí, calma aí Cadê a grana, caralho? Cadê a grana, tio? Aí vocês falam Ah, o carro é lerdo, mano Quase a 200 por hora, tio Aquele carro meu não chega a isso tudo Olha só, velho Isso é tudo por causa da bike, velho Estamos chegando à novidade nova, hein Novidade nova aqui, ó Olha a novidade nova que tem, mano Isso aqui vai ficar muito top, velho Essa novidade nova que tem aqui Mano, se eu não errei o local, é aqui Cara, se eu não errei a novidade nova Era pra ser aqui, velho Calma aí, calma aí Eu posso ter errado pra caralho, velho Calma aí, calma Em algum lugar aqui, velho A novidade nova Acho que é mais lá pra frente Mais lá pra frente Ih, será que eu errei o local? Não, ele é na frente Acho que eu tô vendo Ah, na frente, na frente Vambora, novidade nova Já tô vendo já uma coisa ali diferente Chegando, ó Vocês não vão acreditar Mas Mas Olha só Olha só Um estádio de futebol, mano Agora a gente vai jogar futebol aqui no local, velho Olha isso daqui, mano Agora tem mod pra você conseguir jogar futebol, mano Onde que eu deixo o carro? Vou deixar aqui mesmo, velho Olha isso daqui, velho Que top, mano Ó, aqui, ó Aqui é a quadrinha Dá pra jogar futebol na quadra 3x3, 2x2, tá ligado? Alguma coisinha assim, ó Dá pra jogar de boa futebolzinho A gente vai testar Calma A bola Agora vou andar olhando no campo, mano Olha o tamanho desse campo, velho Puta que pariu, mano Olha isso aqui, velho Nossa, mano Olha esses campões, velho O massa é que a gente já tem um campo lá na coisa Então dá pra treinar lá, velho Ué, alguma coisa tá errada essa trave aqui, não tá não? Essa trave não tá em cima da linha, tá ligado, velho? Já começaram a roubalheira já, tá ligado, velho? Já começou a roubalheira, mano Começou a roubalheira, ó Já vamos chegar aqui de boa Mano, é um campo dentro da água, velho Isso aqui já é outro nível, velho Olha isso aqui, guys Ele já vai testar com a bola, calma Vamos dar só uma olhadinha por enquanto, ó Tem lugar pra o pessoal ficar assistindo o jogo, ó Mano, olha o tamanho desse campo Até chegar no gol é outro nível aqui Tá de boa o gol? Ih, tá tortão, hein? Tortão pra direita Cadê, cadê? Olha aí, mano Dá pra ficar assistindo aqui o futebolzinho, mano Calma aí, velho Vou pegar a bola Vou pegar a bola pra gente dar uma testada, calma Deixa os caras... Eu chamei uns caras pra vir aqui pra gente testar Calma, deixa ele chegar Puta que pariu Chegou o idiota com a camisa do Vasco Vai tomar, olha a surra Tá achando que é jogador do Vasco Vai tomar... Meu Deus, camisa do Vasco, velho É claro que vai jogar do Vasco Vai tomar uma surra aqui Chega aí, chega aí Melhor de três gols Vambora Cadê, 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 guys? Vambora, hein Ó, vou pegar aqui Vou botar a bola aqui no meio, mano Ó A bolinha tá mais pra ele do que pra mim Tá de boa Calma, calma, caralho Fica lá dentro do gol, caralho Vai te ferrar, tio Vambora, guys Ó, melhor de três gols, hein, mano No já, tá ouvindo? No já, no já, hein Tô ouvindo Um, dois, três, já Valendo Ixi, ixi, ixi Só, tio Zon Aqui você vai fazer gol, não, mano Já saiu Dribble o quê? Dribble o quê? Toma pra cá Caralho, caralho Cadê essa bola? Vai sair daí, não, porra? Nesse canto do caralho Escantei, escantei Ah, escantei o quê? Escantei o quê? Tem saída, não Tira essa bola daí Ih, calma Vou tirar ela daí, vou tirar ela daí Calma É bola ao chão, bola ao chão Bola ao chão, tio Bola ao chão Vai, pode coisar Ah, vai não? Toma um chuto Tira a bola do canto, animal Ah, velho Olha aí, velho Ó, o que você tá fazendo? Você é mó peladeiro, velho Você tá no jogar bola Não, não vou deixar você fazer o gol, não Aqui é Vascão A zaga do Vasco é brabo, ó Ó o gol, ó o gol, ó o gol Ó o gol, é o gol O caralho que você vai fazer o gol aqui, ó Vou ficar até no gol já, mano É gol do cano Ah, aí já jogou fora, já é fora Tá fora, tá fora, tá fora Não, não, tá fora não Tá fora É, tio, já tá fora já, tio Tá boa nada Vai fazer gol contra? Vai fazer gol contra? Você é doido, né? Você jogou pra fora Essa bola é minha, mano Você tá metendo louco, hein, velho Continua Caralho, velho É que mentira, mano A bola do nada gruda no pé do cara, velho Vou fazer gol Uh, sai, sai Olha o carrinho, olha o carrinho Ah, olha aí, mano Porra, velho É gol Cagada do caralho Gol do Vasco, velho Puta que pariu Tomei gol do Vasco, velho É fraco, patrón, você é fraco Calma, calma Deixa eu botar aqui no meio, velho Melhor de três gols Melhor de três gols Calma Foi pênalti, mas foi pênalti Você me deu um murrão na orelha Eu quero bater o pênalti Nada disso Você fez gol Sai daí É valendo dinheiro aqui É patrão É valendo Valendo dez mil, velho Vai Pode crir, pode crir Puta que pariu Tomei um gol, mano Vai, fica aí Você manda lá Dentro do gol Fica dentro do gol, cara Quem fez o gol Começa Lógico que não É quem tomou Começa, né No já, hein Já Cadê o driblezinho Calma, calma Gol, é gol Aí, é gol Não, é gol não É gol pelo outro lado Fui, foi gol pelo outro lado Calma, calma A bola saiu Vale não Vale não Bola fora Exatamente Vai, vai, vai Pode chutar Vai, tá no seu gol Chuta, vai Fica rodeando a bola Não, chuta Ah, isso não vale não Eita, eita Gol, eita, porra Gol o que? Gol Quase, velho Sai daí, tio Vai, gol aqui agora Aí, ah, gol, ah, gol Ih, uh, uh, uh Ih, uh Uau, uau, uau Tá um a um Vem, não Um a um Que é melhor de três gols Então agora quem fizer ganha, correto? Pronto, velho Quem fizer ganha Não, não, não Quem fizer ganha Ah, por que não? Verdade, é verdade Verdade Aí eu começo, hein Vai pro gol, vai pro gol Que tu começa o que, tio Você que fez o gol É, o que que tem isso? Aquela hora você fez e eu gostei também É, mas foi você quem tomou Foi eu, carai, filha Eu, carai É junto, mano Você fala já Fica dentro do gol Dentro do gol Tá, demorou Vai ter no louco, carai Um, dois, três Ah, as ideias, as ideias Já tava aqui na frente Já Eita, obrigado pela bola Não sei que é onde Você tem obrigado Isso aí Então toma, toma Vai, tiozão Vai, tiozão Tenta fazer gol Vai, isso aqui é drible de Romário Dribble de Romário Dribble de Romário Aí, 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 aí Ó Vem pra cá, calma Não vai pegar na bola, não Vem com a bola Calma, tiozão Sai do canto, pô Você é um rato, carai Tira a bola daí, mano Porra Caralho Aí, aí Vai, vai Igualdade, igualdade Ih, dá caneta Tem caneta Eu vi É, mas aí Não completou Agora eu passo o gol Aqui você não puxou Que é só driblar, hein Mano, essa bola do carai Quer que a quadrinha É muito pequena Eu sou matador Eu sou matador, patrão Sete Vai mostrar, vai mostrar Ih, tem gente ali de táxi Chegando Sai do canto aí, patrão Sai do canto aí Essa bola do carai Não sai desse canto, mano Opa, opa Saiu, saiu Saiu, saiu Saiu Saiu, saiu Pega a bola aí Pega a bola Aí, é sua aí, hein Eita, obrigado Não sei da onde Obrigado, mano Ih, tomou o alé Ih, só enganei Te garrincha Ih, quase gol contra, mano É minha bola, tá? Tem, tem, tem Você que chutou Saiu, saiu Eu sei, calma E aí, é Pega a bola aí Pega a bola aí Calma, tio, calma Aí, ó E aí, é Vai Colé, colé Colé, calma aí Calma aí Tá fazendo dinheiro Opa, opa, opa Opa, opa Tá, tio, saiu Fazer gol, não O gol O gol O gol Ih, hi, hi, hi 2x1 Tá bebendo 10zão Pra pagar 10zão 10zão, 10zão Vem com camisa Vem com camisa de Vasco Achando que ia me ganhar 2x1, fi Acabou Quero meu dinheiro Quero meu dinheiro Quero meu dinheiro Pera, 10 mil a gente apostou Vem não 10 mil 10 mil Postou tem que pagar Deixa eu pegar a bola aqui Como é que a sua conta aí Como é que a sua conta aí É a mesma de sempre É a mesma de sempre Mete o louco não Tem que passar dinheiro pra caralho ainda Calma aí Ele perdeu, ele perdeu Perdeu 2x1 Melhor de 3 gols 7 mil 7 mil por quê? Não é 10 Calma aí Então banco com meu dinheiro Banco com meu dinheiro Pode crer, pode crer É isso aí né Tá vendo que até de terno e gravata Não é ganho né Tá de boa É mesmo E essa roupa aí Falta quanto aí? 3 mil? Falta 3 e 900 De boa, de boa 1 real Desconto de você 10 mil depois Pronto Aí, aí Exatamente De boa Valeu pelos 10 mil Foi uma aula né Vários dribles de garriche Em cima de você De boa, de boa Mas aí Na próxima vez Eu quero ter revanche Vai ter, vai ter Vai ter Vai ter Você viu meu carrão ali atrás Viu meu carrão ali Não joga não Vamos no campo Olha lá meu carrão Cadê, cadê Campo, caralho Campo eu vou jogar Quando tiver muita gente Carrão do caralho Pode crer Pode crer Já testou antes Esse carro, mano Pega 200 por hora Esse carro aqui Não, humilde Você tá virando playboy 200 por hora 6 rodas Carro de 6 rodas Já viu Carro de 6 rodas Carro de 6 rodas A bicicleta em cima Quanto então Exatamente Por causa dela Que chegasse a velocidade Mas aí Você é mó sedentário Pra que essa bike Em cima aí É porque ela Fica com 6 rodas Fica mais rápido O carro A bicicleta tá com o quadro Bem alongado É verdade É performance Tá com o quadro Bem alongado Vai fazer fácil gente Ganhar de você Valeu É nóis Vai ficar aí Valeu Valeu Próxima vez Pede reforço Pode vir 2 contra 1 É nóis Da próxima vez Eu vou te apresentar o cano Que o cano do Vasco é braço Caralho Caralho Sou trouxa do caralho Fala no rádio Fala no rádio Aqui Deixa eu sair dessa porra Aqui que já Tá ficando noite Caralho Ficou maneiro Ganhei 10 mil Aí Fácil Ganhei 10 mil Fácil Vamos voltar pra cidade Já volto com vocês Tá ligado Mano Vou ver Agora vocês vão ver O que eu vou fazer com esse carro Já volto Como é que é a situação Peixe O cara O nome é peixe O vulgo dele é peixe É meio moreno Igual o senhor Assim Ele falou que vende as peças Mais baratas Vende as peças mais baratas Aí eu perguntei Mas como é que tu faz Tu faz as peças Tem um custo menor Pra fazer peças Entendi Aí ele falou que não Tá ligado Falou que ele intercepta Fiorino Ele intercepta Fiorino E vocês sabem Onde que ele tá agora? Agora não Eu peguei o número dele Você pegou o número dele? Eu tive aqui Falei com os caras Você consegue me passar O número? Qual o número? Beleza Qual o nome O vulgo dele? Tranquilo Tranquilo Mas aí você é denúncia anônima Entendeu? Não De boa De boa Ninguém sabe Então você vê ele muito Ali na praça Ali que ele fica Ele anda ali Ele anda na CGzinha azul CGzinha azul Ele vem oferecendo Peraça pra todo mundo Entendi Tranquilo Já tá certinho Anotado aqui Eu vou dar uma zoada Por aí Se a gente achar Eu vou chamar a polícia Eles se viram lá Com o cara Tá ligado? É Tô ligado Aí Depois você volta Aí que a gente dá Um descontinho Nas peças aí Tá de boa? Tá beleza Tranquilo Tranquilo Muito obrigado Pela ajuda Aí irmão Tá Só agradece Valeu Valeu Tranquilo Tranquilo Então aí Tem um cara Que tá roubando as peças Tá revendendo Tá complicada A coisa aí Sim Sim Vou dar uma olhada A não ser que é não Cadê aí Guys Agora eu vou receber Aqui Você viu aí Os caras estão roubando A carga E tá revendendo Eu vou pegar Esse cara ainda Calma Eu vou pegar Esse trouxa Vulgo peixe Já tá anotadinho Aqui Bloco de nota Suspeito de roubar Carga 175-899 Hugo peixe CG Azul praça Mano Não tem como Não achar esse cara Já volto Deixa eu pegar Minha grana aqui A gente vai fazer Outra parada Cadê? Chega aí Chega os três aí Olha aí guys Vocês vão ver O que eu vou fazer Com o carro agora Ah você é louco Você achou que realmente Que ele ia carregar Meu seu trouxa Do caralho Na real é meu Tá ligado Aí chegou O Vanderlei Luxemburgo aqui Calma aí Luxemburgo não Filipão Chega aí É o seguinte Vamos fazer uma parada Para incentivar vocês Toda semana Toda semana O melhor funcionário Aquele que render mais Vai ganhar um carro Nessa semana É esse daqui Vai ganhar esse carro aqui Todo tunado Tá ligado Já tem até a bicicleta Em cima Tem até uma bicicletinha Em cima Irmão O custo total Desse carro Ele tá em torno 200 mil reais Já Esse carro aí Então é o seguinte O melhor funcionário Que render mais Vai levar esse carro aqui Tem lá como somar Certinho Vocês todos Se registram tudo Então No final de cada semana Eu vou fazer a soma E aquele que tiver mais Resultado Vai ganhar Isso aqui Esse carro Lógico Isso é para vendedor Agora Tem também O prêmio Para o montador Que é o cara Que vai lá Só para fazer isso Para montar a peça Aí para esse cara Aí eu vou falar depois Vai ficar de boa Já pode me dar a chave Aqui É isso Calma Calma Eu não quero te ver Aqui na loja Tá No começo É isso aí Aí eu quero ver Agora eu quero ver Então é o final de semana Próximo aí Eu já vou fazer a soma E ver quem ganhou isso aí Tranquilo? Ah, tranquilo De boa De boa Agora lá Já começou Já vi um cara chegando lá Vai ver lá Já pensou alguma estratégia Para a segurança Da empresa Cara Eu vou resolver isso hoje Se eu não conseguir hoje Eu vou dar um jeito Calma Deixa eu lá Resolver essa parada De segurança Logo então Calma Valeu Bora Fala Você acha que esse carro Vai ser meu? Sou trouxa Para ficar com esse tipo De carro aqui Caralho O carro é massa O cara que ganhar Vai gostar Mas é um incentivo Para o vendedor Vambora Vambora Mano Eu tenho que arrumar Ih, já deu ruim aqui Já deu ruim aqui Já deu ruim aqui Deu ruim aí, irmão Deu ruim Caralho Tá preparando para brigar Com quem, tio? Tô colocando a coluna no lugar Ah, botando a coluna no lugar Pode crer, mano Daqui a pouco o carro desvira, pô Isso aí é matemática, mano Sou trouxa do caralho Vambora Vambora Deixa eu trocar esse carro aqui, mano Mano Acabaram de roubar a loja, velho Puta que pariu Só porque eu tirei a roupa, mano Acabaram de roubar a loja, velho Roubaram agora, 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 mano Cara de terno e de robozão, mano Eu quero o comando Eu vou atrás, tio Eu vou dar uma olhada aqui Por aqui pela praça Ele deve estar finindo da polícia, mano Os caras falaram que a polícia está atrás deles Qual que é o carro? É o robozão terno branco Ah, robozão terno branco, beleza Sim, sim, sim Pode que robozão pra pegar Tem que matar, velho Que velho é a minha, tá ligado Eu tô de robozão Só que eu não tô de branquinha Pelo amor de Deus Sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Tudo seu aí Já aceita, já aceita, Diogo Sim, sim, ó Tranquilo, tranquilo Ah, tá tirando? De boa Olha os caras que me roubou A polícia passou e não viu Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Robozão É a que me roubou, velho É a que me roubou É a que me roubou Cadê a polícia? A polícia estava ali agora, velho Porra, a polícia é muito lerda, mano Cadê a polícia? Ah, a polícia é lá na frente, lá, mano Olha lá, velho Nossa, mas até eu olhar agora atrás dos caras, velho Nossa, vou ter que ir lá pra favela Vou ter que ir lá pra favela Aquela polícia não vai parar agora, não, velho É muito burro, mano A polícia passou na hora, velho E eu não posso responder os caras no rádio Porque o cara me roubou tudo, velho Roubou o meu rádio tudo, velho Não tinha dinheiro na mão mesmo Roubou tudo que eu tinha Tá safe, tá safe Roubou o cara errado Roubou o cara errado Robozão, ternimei, berge, de boa Já sei de onde que é, já Ela acha que é da praia Lá de cima Os caras lá da praia, velho Pois aí ele chegou agora Querendo lavar as pés de cima Porra Tá metendo o louco, caralho Vai ficar aí ouvindo musiquinha, porra Fui roubado, vai ficar ouvindo musiquinha, caralho Não tem umas ideias, mano Já avisa aí, já avisa aí que eu fui roubado aí, mano Os caras me roubou O mesmo cara roubou lá a parada O chefe foi roubado, foi roubado Qual o cara, o chefe foi roubado? Aonde? Vou pegar esses caras, velho Vou pegar É os caras da robozão, o cara da robozão Pega um rádio, pega um rádio Dá aqui, dá aqui, dá aqui Ah, mas não foi ruim, você pega um rádio Era cara de que robozão? É, robozão, ele tava com o terninho meio verde Acho que eu tenho noção Eu acho que eu tenho noção de onde o cara é, mano Acho que é da praia, velho Essas porra, velho Ele tá rodeando por aí, roubando todo mundo, velho Tá, vou fazer o seguinte, mano Vou ter que voltar pra rua aí, mano Tem que achar esse cara Ah, roubou nada Só roubou minhas coisas que eu tava aqui, só Vai, 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 vai Que a polícia não tá dando conta, não Vamos pegar esse trouxa aí Eu tô, pô Eu tô cercando aqui o lado da fazenda, tá ligado? Vou tentar achar ele, tá? Vou tirar pra praia O robozão Mas esse do terninho branco eu vou achar, irmão É terninho meio verde É meio verde Eles tão em dois A robozona deles é meio estranha, tá ligado? É uma coisa indiferente, velho Então, fica esperto aí Não é robozão padrão assim, não Deixa eu perguntar uma coisa Aquele careca feio pra caralho Que trabalha pro cium Feio pra desgramar mesmo Ele tá aí? É, eu não desvi não Calma, calma aí Ô, senhor O cara acabou de me roubar aí com a robozona aí, doutor Dois caras Um cara de terno O cara tá de terno roubando por aí, de robozão Beleza, a gente tá atrás dele já Tranquilo, tranquilo Eu vou pegar esse cara, velho Ó, faz o seguinte Algum de vocês aí que tá na favela aí Vai direto lá pro norte, lá Lá naquela favela Pega a info lá de dentro Eu quero ver se você vê essa robozona lá, hein Dá um jeito, dá um jeito Eu vou tentar pegar a info daqui da favela de baixo Tá aí, demorou então, demorou Eu vou tentar pegar a info da favela de baixo aqui Tá, eu e o Alves aqui na favela Olha, a favela de baixo tá quebrada, tá? Tá quebrada Foi invadido ontem, morreu Foi invadido? Foi, perdeu coisa pra caralho esse cara aí Ixi, então não pode ser esses caras Ou pode ser, que eles estão querendo se reerguer, né? Pode ser, mas pode ser eles Porque eles estão tentando reerguer, tá ligado? Exatamente Pode ser, mas... Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada Vou subir numa parada aqui Vou pegar a visão desses caras Tô nos alemão da praia aqui Tá, dá uma olhada aí Vai filtrado lá Ver se tem robozão, ternos, caralho Uma coisa de fato Nossa, vai ser meio arriscado, guys Mas eu vou passar por aqui, velho Claro que esse dano, tá ligado, tio? Vou pegar a info, mano Se tiver cara de robozão aqui Eu pego a info Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nada, não era ali Não era ali Creio que não seja na favela de baixo, velho Não ouvi nada ali Não ouvi nada ali Tá, vamos continuar por aqui por baixo, guys Que se eu for lá por cima Talvez ele tenha me visto sem camisa, né, velho? Olha, tá ligado? Olha a visão Olha, mas o papo aí não é dessa situação aí não O papo é outro, tá ligado? O papo não é nem pra vocês, tá ligado? O papo é o policial civil que tá aí, tá ligado? Eu vou te mandar o papo, irmão Se você quer vir me buscar, então vem Aqui é a JJ, tá ligado? Você pode vir Pode vir quente, mano Mas não vem sozinho, não Vem consultar a galera, tá ligado? E agora você quer saber Como que eu sei que você tá aqui na rádio, irmão? É porque eu tava com a mulher do delegado Agora há pouco, tá ligado? É isso, mano Galera, pode trocar de rádio aí Que? Beleza Você tá aí, ô cuzão de merda Cheguei aí, ô cuzão Vem até nós aí O cara tá no nosso rádio, é isso aí? Pode vir Pode vir, busca aí, busca aí Eu tenho isso É nóis, bora Cheguei, chega aí Sério mesmo? Você conseguiu pegar isso aí? Foi como, fi? Depois eu explico, patrão Depois eu explico Pode crer, pode crer Cheguei, chega aí, cuzão Cheguei Mas pra todos os casos Eu tava com a mulher do delegado agora Já é Boa, boa Aí sim Então tem um trouxa aí na rádio, né? Tem um trouxa aí, né? Já tem uma info da sua mulher aí, tá ligado, delegado? Demorou, demorou Então Vamos atrás desse vagabundo aí, então Ele manda a visão Como é que você descobriu? Ué, foi lá na DP, tá ligado? Aquela partezinha, aquela Coitinha de trás Que os caras, o cara é preso Sei Eles levaram o cara, levaram o cara, tá ligado? De moto Aí eu fiquei ali naquele, na moitinha ali Esperando o cara entrar pra pegar a moto O cara saiu boado Aí o maluco da polícia militar falou Que ele ia ter que fazer Porque o policial civil tava ocupado Que ele tinha pegado a rádio da favela Tá ligado? Aí eu não sei Não sei se é a nossa Se é de outro Mas aí na dúvida Eu meti o louco Pô, pô, mano Pô Tá bom, tá bom Pô, a nossa ameaça foi dada Ele tá em choque uma hora dela Ué, mas aí que tá Você fala, nossa Como é que alguém descobriu a nossa, pô? Então, não sei, mano Aí Os caras têm uma investigação terrível, né? Investigação dos caras Ah, é terrível É terrível É ao ponto de alguém ter que aguentar Que é só assim, né, mano? É, só assim Porque esse rádio aí A gente tá mantendo o sigilo total dos rádios Tá ligado? Só um L, velho Se tivesse um L aí O idiota não tá por aí, velho Que que é? Quem pegou a taga que tava aqui? Não, não Ah, onde que tava a taga? Esse carro preto aqui do caralho, tio Tá saindo esse carro não, porra? Ah, tá, mano Você que tava subindo a casa do meu carro aí, caralho Por que que tá mexendo na minha moto aqui, pô? Tá metendo louco? Essa moto é linda Que moto sua, tio? Cheguei agora aqui nela, caralho Que que é? Número dos caras do roxo Por que que eu teria esse número? Perguntar, caralho Tem não, pô Mas que trouxa Quero não, quero não, pô Vou te emprestar minha moto não, você é doido Tá metendo louco, caralho A gente vai atrás, mano Eu só quero ver pra onde que esses trouxas vão, mano Que que é? Tava eu e o Alves, ó Nós foi no hospital Aí se liga O policial veio abordar nós lá Aí eu fiquei pegando info lá Os PM Até que os PM que trazem levar nós aqui pra delegacia da civil, tá ligado? Sim Tô aqui dentro da cela aqui Eles me esqueceram aqui Foram embora, sei lá, onde levaram o Alves Sei que eu tô aqui trancado Aí eu já vou passar info que eu peguei já pra vocês Que eu não sei se eu vou sair daqui com vida não, entendeu? É o seguinte A moto que era robôzão vermelha Era uma robôzão vermelha E os malucos Quase 90% de chance que era da VK Ele deu fuga da polícia lá pra dentro Então vai lá o Calop Já vai lá Eu tô vendo o cara do cabelo amarelo aqui, mano O rapaz já Tô vendo o cara da cabelo amarelo aqui Bermudinha azul, velho Tá aqui na garagem 2 Eu, eu, eu Tem uma minha lá no baú Tá, galera, é o seguinte Eu vou investigar aquele cara de Bairro do Azul Porque ele vai sair, tá ligado? Ali daquele lugar, velho Calma Alguém tá invadindo a favela Alguém tá invadindo a favela Rápido, rápido, rápido Chegando, tô chegando Ai porrada, que rápido, que rápido Pegou, pegou, pegou Olha só quem tá aqui Que delícia, velho Meu amigo do céu Como é que eu não te vi Eu vi o separadão aí Que que é, que que aconteceu aí Ah, que eu tava mexendo na mente Que que ele tá fazendo aqui, esse cara aí, irmão? Passo nem ideia Peguei ele aí parado aí, olhando Ele bateu um rádio aí, viu, antes de eu falar com ele Ah, você bateu o rádio, irmão? Não, pô Ele tá falando com o amigo meu, pô Ele é nada demais Tá falando com o amigo? Cadê esse quem é seu amigo? Eu sou também, cara Quem é seu amigo? Tá surdo, porra Não Quem é seu amigo? Eu sou eu, sou eu, sou eu Pelo, ele não conhece, eu acho, irmão E aí? E aí? Você tá fazendo o que aqui? Até agora não falou nada, irmão Eu não conheço, não? Eu sou eu Eu tenho uma lirinha ali em cima ali Eu não olhei ali Eu não tenho um central de taquicista, tá ligado? De onde você é? De onde você é? Conta a sua história aí Conta a sua história aí Como assim, de onde que eu tô? De onde eu tô? Dá um papo, porra É, eu sou a sua história de lugar nenhum, porra É, você é o que? Você é da rua? Você mora na rua, seu idiota? Fala direito, porra Da onde, idiota? Da onde o que, mano? Ah, meu Deus Coloca esse cara na parede aí, vai Fala do caralho Fala esse cara aí, porra O que que esse cara tem no carro? Tem alguma coisa no carro dele aí? Vê aí Tem só um galão, vai, de gasolina Galão de gasolina, né, mano? É, aí você pode Trabalha pros caras que fazem armas, então Ele falou que trabalha pros caras que fazem armas Trabalha mesmo? Qual que é a palavra? É, porra Qual que é a palavra? 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 Essa é a palavra? Vai falar a palavra não, irmão? Sabe nem mentir, porra Ah, passa essa porra aí Tá achando que é mudo esse caralho, porra Já tá metendo no louco já, mano E aí, patrão? Esse carro velho dele aí Esse carro velho dele agora é seu Agora é seu presente, porra Já que você é um trouxa Perdeu no futebol pra mim Aí você ganhou um carrinho aí, de boa? É, e o meu salário, hein? E o seu salário? O seu salário você perdeu no futebol Você apostou, filho Não, apostei 10 mil, malpado Você apostou 10 mil Dá o papo, tio Demorou então, tio Quem que é mostrinho? Como é que é esse mostrinho aí? É, é de lá também, mano De lá aonde? Da costa de nós, mano É o que que ele falou? Pera aí Meu irmão, você tá... Pô, você não abre a boca não Eu sou idiota? Olha a visão, tio Com quem que você falou no rádio? Com quem, aquela hora? Com quem? Era com o mostrinho, mano Com o mostrinho, beleza E o peixe? E o peixe? E o peixe? Não, o peixe é o Zubu Quem é esse peixe aí? Eu conheço o Zubu Agora, deixa eu te dar visão aqui, patrão Cheguei, cheguei Pô, o cara tá igual o idiota Faz pergunta e não responde, pô Não parece um cara de máfia, não Parece um cara papo torto Pô, parece que ele tá querendo morrer, pô É isso que eu tô te falando Não, se ele não falar a palavra, vai morrer Não, ele vai morrer É, irmão Vai falar a palavra não, irmão Que tem que falar? Pô, que eu tive uma amnésia aí, tá ligado? Você não sabe a palavra, mano? Meu Deus Só me responde uma coisa Quem é peixe? Não, não conheço ninguém Não, peixe Você não tinha falado que conhecia, caralho Não, tô confundindo minha mente aí, pô Ah, esse cara tá rindo Não, não, não Você tá me atendo louco, hein? Pode crer, pode crer, então, irmão Então vai morrer tão, caralho Não passa logo essa porra Caveira, 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 caveira Não tem condição desse cara não Ele pediu pra morrer, velho Pega ele, tira daí já Ele tá muito visível Ele tem que sumir aí Não, deixa, taca fogo nisso aí Tem gasolina aí, taca fogo Tem gasolina Olha lá, lá em casa tem, lá em casa tem Calma aí, calma aí Vou buscar lá o combustível Tá, tá Deixa ele aí nessa parte de baixo Explode aí Paca do caralho, porra Metendo louco A gente vai entrar numa favela, guys O cara lá que roubou A gente tem umas infas aí Que é lá da favela, lá de cima da praia, mano A gente vai dar uma olhada nisso aí Calma aí Ué, 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 ué Cheguei, 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 cheguei Ô, seu voz de trouxa Esse carro rosa aqui Não é o que tava na polícia Ela sendo escoltado? Esse daí É o cara da igreja Esse cara é demais, velho Tá perto aqui Tá na rodovia Ué, 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 esse carro Tá sendo escoltado, hein, mano Aqui no bar Cadê o carro? Carparadão lá, pá Tava sendo escoltado Esse carro pela polícia, mano Ô, rapazeta Vou guardar os clubes daqui Já volto aí Vou dar uma olhada nisso aqui já, irmão Esse carro aí, mesmo Esse carro aí, mesmo Fala, irmão Tranquilo, ó, irmão? Tranquilo, pai Você vai da onde, irmão? Igreja Da igreja, né, mano? A vitória de Medellín Pode crer, pode crer Tem quanto tempo já, mano? Essa parada sua aí, mano? Na cidade? A igreja? Ah, a igreja Eu tirei de algum lugar Tem... Pô, mano Tem tempinho já Tem tempinho? Meio já Quando teve um funcionamento Tá com isso É o carro aí, mano? Proteção aí, mano É o carro? Boa, boa, boa Tá de boa Pode crer, pode crer, velho É que a gente tava dando aí Uma olhada aí, mano Você tava na polícia lá agora, mano? Eu tava na civil lá, tava fazendo um bagulho de porte aí pra... Ah, sim, mano A gente tava dando uma olhadinha aí Tinha uma polícia meio que escoltando esse carro, caralho Agora é? É? Tava indo na minha casa, ver tudo Entendi, entendi É, eu já tinha botado isso na cabeça também Pode crer, pode crer Na hora que eu vi quem tava vindo aqui era ele Eu falei, ah, não, mamãe Tá de boa, tá de boa É um polícia É civil, porra? Disfarçado? Não, pode crer, mano Caralho, tá com olho de água, hein, mano? Eita porra, velho E aí, tio, cadê meu dinheiro, cara? Se for que tava meu dinheiro Deixa eu ver teu aí Aí, aí Perde no futebol, não quer pagar, não, é? Mas, ó Fala pra você, eu quero receber meu pagamento, hein, João Tô trabalhando Vai receber, você vai receber, pô Falta uma semana ainda pra ter o pagamento Uma semana? Pô, é, pô, eu já fiz o pagamento, tio Tá de boa, boa, caralho Chegou aqui, hein, mano Eu só não vou te pagar agora que eu tô com pouca grana, tá ligado, velho? Pouca grana? Tô com pouca grana agora, agora, tá ligado, velho? Caralho, você podia me pagar logo, hein, velho Ih, mas é que eu tô com pouca, mano Mas eu vou te pagar, caralho Não precisa de dar mamada, não Eu vou pagar, vou ficar de boa Ué, não sei que coisa aí, caralho Não, mas eu acredito que não vai pagar, hein É, eu vou ver isso aí, tio Eu vou lá no Procon, vou lá no Ministério do Trabalho Ó, você vai no Procon, vai tomar, tio Vou lá no Ministério do Trabalho Ministério do Trabalho, você tem carteira assinada, tio Claro Ah, isso envolve polícia aí Exatamente, você é policial, você é civil Você é civil Fala, maicano Aí, a minha já vai dar um retom já, vai Eu não, Zé, eu não É, tá chamando polícia pra cá É, caralho Isso aí, tá, porra Ih, ele quis, ele quis Ele falou, vou derrubar um Eu ia dar um socão Eu vi, eu vi Ele falou que ia derrubar um, velho Só mandioca Quer vender a minha mandioca, é isso? De boa, né Puta que pariu Olha as ideias Pega a minha mandioca lá, frita e quer vender pra mim De boa, de boa Você meteu o louco, né E aí, ô, jamaicano Cadê, mano? Cadê os 10 mil, porra? Ué, eu já paguei Já pagou, já pagou Já pagou Sei lá Cadê o seguinte O que que eu tenho a ver com isso? É o seguinte, cadê? Cadê? É, por que que eu tô sem rádio, mano? Eu não sei, eu te dei um agora Não, não, tá de boa, tá de boa Foi, foi, foi Cadê, cadê, mano? Tem quatro aqui já Dois de cada lado, valendo 5 mil Quem faz dois gols? Vai! Ah, hoje eu apostei 5 mil É, eu ganhei 10 mil desse trouxa de camisa do Vasco que tava lá naquela hora Ah, mas é porque Ontem eu perdi até 5 mil, tá ligado? Cadê? Vai, vai, vai Bozinho? Bozinho os dois Os dois, cada time Vão lá vão em cima, ó Chega aí Chega aí, chega aí Nossa, velho Vou ver, guys Vamos ver se isso aí sou bom de jogar bola, mano Eu sou habilidoso Eu sou tipo Ronaldinho Guys, é o seguinte, mano A gente falou que ia invadir lá, correto? Do nada O Kalof manda no rádio Ih, cara Os caras tão se mexendo aqui Tão se escondendo Olha as ideias Olha as ideias, mano Os caras do nada Sabiam que a gente ia entrar lá, mano Até desisti, na moral Não vou ficar com rádio não, mano Vou continuar aqui jogando aqui Claro que eu tô aqui, velho Ninguém me passou o dia do pagamento Cadê? Cadê? Chega aqui, chega aqui Chega aqui no meio aqui, ó Chega aqui, a parada é o seguinte Vou dividir o time certinho aqui, hein Vai ser Vai ser Os dois melhores Quem é os dois melhores aqui? Eu tô ligado Jamaica O cara que joga pra caralho Jogou contra mim Perdeu E a trouxa aqui Os dois juntos Contra os dois aí Agora é o seguinte É no mesmo gol Vem cá Vem cá É golzinho Eu sou goleiro, tio Eu sou goleiro Eu sou goleiro Vai fazer gol aqui não, tio No já, hein Mano, eu vou defender, tá ligado? Eu sou um bom goleiro Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vai Pode ir O que que é esse penetra aí, porra? Sai daí, caralho Tem juiz não Sai daí, ô, cowboy Pô Pera, pera, pera Não fazer, não fazer Caralho, meteu no louco E aí, e aí Não, só pro gorão E aí, e aí Tira aí, tira aí Tô tirando, filho Vai fazer gol aqui não Uh Foi fora, né Foi fora, né Foi fora, né Passou fora Vai, eu vou voar a bola aqui no meio Nossa, foi um gol sim, mano Na minha visão foi o gol, tá ligado? Tá, vai lá pra frente que eu vou chutar a bola Não, não, não Pronto, chutei Que se vira, tio Ué, queimou largada aí Eu vou dar uma tira, hein Tirei, tirei, tirei Tirei do gol, filho Tirei, vai fazer gol aqui não, mano Caralho, mano Eu tô pensando aqui, guys Eu vou montar um time, tá ligado, velho? Eu acho que o Izzy vai montar um time Eu vou montar um time contra ele, mano Tá ligado? Tem que ver quem é bom jogador aqui, mano Tô vendo ali o Felipe Mello ali, pá, velho Tem uns que parece Felipe Mello Ah, esse que fica rodeando a bola Chuta a bola, bando de bicho A bola, eita, eita Vai, 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 vai Eita, porra Eita, eita, eita Meu Deus, os caras bugam, mano Sai, sai, sai Vai fazer gol aqui não Vai fazer gol aqui não Olha os caras ruins, mano É o dinheiro mais fácil que eu tenho Ó, é três Quatro minutos, tá? Passou quatro minutos Ficou zero a zero Ninguém ganhou E vai pros pênaltis, disputa Vai, vai E só tem dois minutos, hein Eu quero que vá pros pênaltis, tá ligado, velho? Que eu vou defender Falta dois minutinhos pra acabar o jogo Vai, vai, lateral com o pé mesmo Porra, mas aí tá fora do campo Sai daí, mula Meu Deus, meu Deus Vai lá ver, vai lá ver, escanteio Vou cobrar, vou cobrar Que isso? Só na lateral só vai descanteio? Que porra é essa? Todo mundo parei, todo mundo parei, galera Que que isso? Que regra é essa, mano? Pô, só na lateral foi escanteio Vai, vai, cobra aí, então Cobra aí, então Que isso? Que é esse? Que é esse jogador, pô? Que jogador Vai aí, ô, troca aí, J.J. Vem aí, J.J. Vem aí, J.J. Que isso? Falta, falta Que bonito, mano Foi falta, hein Vai, 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 vai Falta mesmo, hein, mano Que falta, que falta o quê, Jô? Mula do caralho É mula mesmo Ia ser falta pra ela Ela falou que não Então segue o jogo É muito mula, velho Vai, 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 inimigo Sai, ela não Pegou aqui não Ai, ai, ai Nada disso Nada disso Agora você tá se jogando Que eu tô vendo Tá igual o Neymar Calma, calma Cadê? Deixa aí, deixa aí Eu vou chutar bola, deixa aí Deixa aí, deixa aí Tá pro meio de campo, não vai roubar, não Vou ficar na banheira aqui, mano Agora tá o bom, hein, irmão Que merda que tá dando isso aqui, mano Ai, ai, vamos chutar Chutei, chutei Tira, tirei Aqui tem goleiro, porra Caralho 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 Foi mal de alface, foi mal de alface aí, tá bom É, mal de alface não sai gol Quero pressionar não, mas vocês tem 30 segundos pra fazer alguma coisa Tira a camisa e vem 30 segundos pra fazer gol Caralho Olha aí, mano Foi mal de alface, foi mal de alface Aí, aí, foi o que gol quem foi Foi mal de alface, foi mal de alface Não, não, não Foi mal de alface, foi mal de alface Vamos lá, vamos lá Se não chegar a decisão tá 1x1, tá 1x1 então, hein Esse gol vai dar pro 2, porra Desempate, 5 menos pra desempassada 5 minutos, cara, se tem 20 segundos agora e vai pros pênaltis tira, 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 sai, sai tio, joguei para fora, oh caralho, acabou, é pênalti, é pênalti, é pênalti, é pênalti, é o seguinte, eu vou deixar a bola aqui, você está vendo que aqui tem um troço meio sem grama aqui, é aqui que é um pênalti, aí você vem trazer, é shootout, shootoutzinho, shootout é melhor, vem trazendo a bola e chuta do jeito que você quiser, sem pênalti, vai, quem vai bater primeiro, quem vai, então vai então, vai então, vai lá, vai trouxa, vai, vai começar, pô, na trave, na trave, caralho, que chutão, que chutaço, só vi batendo na trave, velho velho, cara, vou botar ele certinho ali, cara, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, ir polvo, não, vai lá, vai lá, tiro, velho, tira, tiro, 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 tiro ali, molvo, cara, tirou quem tirou quem dentro do gol? Não, 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 para, mete o louco não, tem goleiro, caralho, 1 a 0, hein? Está 0 a 0, não vai ganhar no grito não, é 1x0, você não consegue nada, tira, fazer nem um gol, mano, vai, pode ir. Meu Deus, é uma trouxa, vou tomar gol não Sai, sai Tira, Roderickson Mano, é shortout, não é pênalti não Vocês podem vir com a bola e chutar O que você quiser Esse goleiro é muito bom agora É shortoutzinho, vocês podem ir trazendo a bola E depois chutar, mano Não precisa chutar de vez não Mas não vai fazer gol, que eu sou goleiro Pode ir, pode ir Vai ser acantado já na bola O cara ficou meio quilômetro, mano Ih, é o que é Garrincha, porra, passar por cima da bola, vai Continua Vai, caralho Quem que é esse cara aí atrás aí, velho Que isso Tira, Rogério Ceni Mano, não vai fazer gol não, é isso É um de cada time falta, hein, mano Meu Deus, eu só fiz um like muito, guys Guys, isso aqui como é novidade Tô mostrando só nesse vídeo, tá Depois no outro, para O maconheiro só joga a bola, não Ixi, ixi Olha que bom Ixi, ixi Aí, zoou o cara, o cara faz gol aí Puta que pariu Eu falei que é shortout, caralho Que pode trazer a bola e chutar depois O goleiro é comprado, hein O goleiro é comprado, cara Deu uma bicuda na minha frente Deu nem para correr, mano Isso aí não valeu não Isso aí não valeu não Só tem mais um lance, só o time aí Vai, pode ir Isso aí é que os caras vão ganhar, mano Os caras vão ganhar, filho Pode ir Eu sou o Pugba, viu a corridinha do Pugba aí, né Viu a corridinha Vai, vai Tira Não adianta vir igual Roberto Calzão, filho Caralho, velho Que chutaço da porra, velho Boa, boa, boa Ganhou o que, pô Ganhou o que, tá louco? Ganhou sem comer o cada um Boa, boa Vou te falar, aquela corridinha sua ali Quebrou, hein, mano É, mano Essa corridinha aí, ó Essa é a manha da corridinha dele, ó Tem que pegar essa corridinha dele aí, mano Isso aí é diferenciado, velho Qual que é? Meteu louco, esse goleiro comprado Não, mas foi muita coisa, mano Cadê, cadê, cadê o idiota aí, qual que é a conta? Boa, 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 mano Mas aí que tá, mano Essa corridinha dele aí, ó Tem que aprender essa corridinha, velho Segurou o turbilhão russo, mano Você tá comprado no bagulho Não, mas aquela bomba que você deu ali Quase quebrou meu pé, velho Porra Tá doido, meu bop Você quer que a bola estourar, velho Como é que você deu aquele chutão, velho Tá aqui, pariu Achei que era Roberto Calz, velho Não, já foi a resenha, cada um passou a posição agora Quem é contenção vai Quem é pra vender vai no bairro Isso aí, isso aí, mano Isso aí Boa, boa, boa Isso aí é pra exercitar a cabeça deles, guys Você viu que no futebol aqui O bicho é louco no gol, né, tio? Calz, bermuda azul, cabelo de maconheiro louro, mano É o patrão tá atrás Ele tá aqui na garagem 2 Quer esperar ele sair pra pegar? Ele tá aí? Dá pra ter rendida aí Sabe aquela hora que você passou por nós ali? Vamos com ele aqui Ele tá aqui, tá aqui Tá na CG Tá aí no sentido Do antigo prédio da Polícia Federal Tá na garagem 2 Vem, 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 vem Também, também, também Ele entrou pra dentro da garagem Mas pode pegar Pode pegar Pode pegar Porque a gente já tava fitando ele Ele entrou por querer Garage 2 Garage 2 Garage 2 Tá, tá na garagem 2 Aí ele aí, ó CGzinha É Pega ele Manda ele subir na sua garupa aí, novinha Leva ele pra... Cadê? Cadê? Olha, dormiu? Vai lá, vai lá Não sei Na garagem 2 Pera aí, deve estar escondido aí, ó Bermuda azul Azul Então é ele, pô É ele, cara De boa modulimia ali, parece Calma aí, segura aí Segura aí, segura aí Segura aí Aí, ó Pega o cara Pega o cara e leva Leva esse cara aí Vai, novinha Leva esse cara Leva esse cara Vai, pra levar ele Vai, novinha Encosta, encosta, encosta Pra levar Ó Leva ele lá na mineradora É, vai Vai, vai, vai Vai arrancar a arma pra vocês, eu acho Ai, não Arrancou não Vai, 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 vai Leva ele pra mineradora Indireto Cara, deu um bom chutão, mano Boa, melhor ainda Você vai descontar Entre tudo, irmão Segura Calma, novinha Reduz Porque você tem que ter a contenção Calma, leva, leva Leva Só leva Onde já tá indo? Não é central da mineração? É central de mineração É central, gente Central é aqui atrás Então vai na frente É o P1 Atrás aqui, ó Volta, volta, volta Volta, volta Esconde as motos, tá? Porque aqui tem trabalhador Pra cá Volta É ali atrás Só que esconde a moto Vai lá, vai lá, vai lá Tem nada, não Vem, Dil Vem, vem, vem Levanta a mão Mão na cabeça Mão na cabeça Senão você vai morrer Isso, mão na cabeça Não esquece, não Tem muita arma A virada nessa aí Segura, segura Agora é hora Da verdade, John Vai ter uma cota já, tá ligado? Que nós já sabemos de você Você vai mandar o papo Porque eu acho que você é papo de homem Não é ou não? Você é papo de homem? Mas você é papo de homem Ou eu tô lidando com o moleque? Se for, já gasto minha bala logo Acaba, tá ligado? Mas eu sei que você é de outra quebrada Eu sei que você é de outra quebrada Você não deve ser moleque, não Então não é, não é Já começou errado Começou mentir Vai lá, vai lá Costa ali, Costa ali É isso mesmo Por isso que eu trouxe aqui Pra ficar o mais perto Do inferno possível Você é da quebrada Lá da praia ou não? Do aviãozinho Do aviãozinho Do aviãozinho da quebrada Dos caras, não é? Eu vou mandar uma visão de novo Tá ligado? Pra você sair vivo Do bagulho Gente, aqui você tá ligado Que eu não preciso Joe, eu não preciso mesmo Eu não tenho amor nenhum A sua vida, tá ligado? Posso te dar essa bala aqui Não faz diferença nenhuma Pra mim a sua vida Então eu vou te mandar a visão de novo Você está metendo o louco Na loja de peças lá, não tá não? Qual é? A loja de peças, Joe A única loja de peças Que tem na cidade Você está metendo o louco lá, não tá não? Não estou louco não Mas está resolvendo um negócio aqui, né? Eu tô ligado Você está fitando o dono de lá Está roubando o dono de lá, tá ligado? Só que todo mundo aqui É a segurança do cara, tá ligado? Mas é do crime, né? Polícia não, tá ligado? Mas o cara pagou nós uma grana Pra proteger ele E a gente sabe que é você Mas o outro menor está metendo o louco Está roubando, tá ligado? O outro menor que anda com você, Joe O outro menor que anda com você pra caralho Cês é colado, cês é fechado Eu tô ligado Vou mandar a visão, Joe Vocês pegam a peça e vinte pra quê? Quem que está comprando nas suas mãos? As peças que vocês roubam de lá É porque, ó, tá ligado? Se você mandar papão de homem Eu vou só desmaiar você Você vai esquecer disso tudo Desmaiar você, tá ligado? Chama o Samu e tal Salva sua vida aí Se você mandar papão de homem Agora se for Vou jogar você nesse caldeirão quente aí Então vai Quem que compra, mano? Cês vende pra quem o bagulho? Cês vende pra quem o bagulho? Cês vende de dinheiro, tá ligado? Normal, hein? Aqui nós todos, tá ligado? Tem família pra cuidar Cês sabem disso, tá ligado? E tem que levar o dinheiro de cada dia pra casa Aí cês vende pra quem, mano? Eu quero saber quem é o safado por trás, tá ligado? Você, eu tô ligado que você é só um marionete do sistema do cara Quem que é o cara que controla vocês aí Que compra o bagulho nas suas mãos? Um momento, tipo assim Eu não faço muito não Porque eu, como eu disse Só vim ouvir, tá ligado? Só vim dar as paradas lá, entendeu? Mas e aí, mano? E as peças que cês roubam de lá? Cês vende pra quem? Na rua? Tá ligado? Já é muito pra mim, tá ligado? Cês repassa pros caras lá Pros cobra criada E... E esse que faz o corre, né? Então, isso aí não é com nós, tá ligado? Entendi, entendi É... Tu gosta de andar por aí de moto? Gosto, gosto Gosto, né? O que que cê gosta de fazer quando cê tá andando de moto? Diverto só, né, pai? Roubar? Cidade, pá Não pode roubar, não S1000? Ó, eu vou ali porque... Não, 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 o cara dele chegou ali e guardou meu carro, mano Não tem essa aí, não Pode querer Não tem S1000, não, mano? Cê não tem não? Cês roubou no dia, cês roubou, né? No dia cês meteu o louco, roubou a S1000, usou a pista, né? Cê viu, pô? Eu tenho o CG só, pô Só CG eu já tô ligado, Gil Peguei o Sinamoita, cê me viu Só que cê não sabe que era eu Mas eu vi cê escondendo na moita do lado da outra peça Na hora que cê me viu Cê malucou lá, achou que eu não tava vendo Meteu o louco Aí tinha um coparcia seu no golfe, tá ligado? Ele também vai cair nesse tribunalzinho aqui Nós vamos saber mais sobre ele Tá ligado? Só que, mano, o que eu quero mesmo É só saber quem é que tá comprando as peças nas suas mãos e revendendo, tá ligado? Cê chega ali, pá Cê é seu mano Compra o bagulho E dá o carro no rádio pro menor Vim roubar, não é assim? Que cê se trabalha Ou cê é o cara que rouba Ou cê é o cara que dá a cal no rádio Então, pô, eu não tava não, tá ligado? Cê não tava nessa não, né? Só nas outras, pode crer O problema, Gil, que se roubar um cara, tá ligado? Mano, poderoso pra caralho na city, cê tá ligado? Quem que é o cara? É um cara aí, mano É um cara aí? Cê vai esquecer mesmo, tá ligado? Que eu vou acertar sua cabeça aí Cê vai cair no chão, desmaiado Ninguém vai ficar sabendo dessa nossa conversa, saca? Ninguém, mano Cê não precisa nem... Tá ligado? Ah, porque eu não vou que aguentar Beleza, mas cê preferir morrer Aí é com você, mano Mas dá visão Quem mais, mano, tá envolvido com cê? São quantas cabeças envolvidas com cê no bagulho? Então, pô, é papo de doze, tá ligado? É, manda aí Mais ou menos umas doze Tu tem vulgo aí, alguma coisa aí, mano? Quero vulgo, tá ligado? Nome, se tiver nome Passa a visão pra mim aí, vai Cara, criminoso A mente criminosa, mano Qual que é a mente criminosa do bagulho? Seth Johnson, pai Seth Johnson, pode crer Beleza Tá guardando isso aí? Alguém tá na tela nesse bagulho? Eu anoto esse bagulho aqui, hein? Tem que ter uma copia Anoto tudo na minha mente Que o bagulho é doido Eu peguei ele Eu falei que um dia eu ia pegar ele Não foi de ontem que cê tá roubando ele, tá ligado? Eu tô ligado que cê tá roubando de semana Isso nós já sabe Mas viu que um dia a casa cai Cê tá roubando o cara errada aí Entendeu? A casa cai, Ju É, talvez, né, pô É Talvez? Tem nome não, pô Dá tiro não, dá tiro não Não, não Absoluto Pode crer Eu vou Você vai empacotar o cara Vou jogar ele não No bagulho lá Vou jogar ele lá Não vai morrer não, gente Aí, vai pular, ó Vai pular, ó Vai faca Tô de olho ainda Ele vai pular Vai uma na cabeça, Diogo Cê tá querendo pular do bagulho? Vamos ficar pular de cima Cê vai rachar a cabeça, mano Cê vai rachar a cabeça Se você pular do bagulho Não, pô Atira não, teu fomeiro Os P1 vai todo lá pra fora Não, ninguém vai atirar, não Vai dar tiro não É isso mesmo, mãe É quente mesmo Vai, aí, cheguei E aí, vão desacordar aí na pancada? Não, eu vou dar tiro Os P1 vai lá na moto Tá, tá Adianta o bagulho Fica esperto, tá, WL Toda fumaça Eu vou ficar lá na contenção Porque cê tá ligado que eu posso Caralho Caralho, gente Cês, porra Cês pegou o tiro Não, eu dei pra assustar, pô De ligado, eu dei pra assustar Vai, vai, corre, corre, corre Só vaze, só vaze É de boa, cara WL pegou fogo, mano Tô não, mano O bagulho é que eu tava Eu tava pensando numa forma de Já saí, já, já saí Eu tô com a novinha Pode ir, pode ir Eu tava pensando numa forma mais top De uma Eu tô com a novinha